Não é a primeira vez que falamos sobre uma das maiores vergonhas de Teixeira de Freitas, para mim uma das maiores, a escuridão na BR-101, olha que breu, essa situação aí camufla a bonita cidade que temos, quem passa pela rodovia tem a sensação de abandono, Teixeira de Freitas é a maior cidade do extremo sul, uma das principais regiões da Bahia, e pior do que isso, é grande a reclamação de assaltos como a gente tem falado, estudantes de uma faculdade particular que fica nessa região aí, as margens da BR, e também consumidores do shopping, dizem que vivem em constante medo, a escuridão na BR e ao redor da faculdade do shopping, favorece a ação dos bandidos, é uma vergonha mesmo, nós já fizemos inclusive a comparação com outros lugares, a BR-101, Imposto da Mata em Itabatã, é iluminada, muito diferente disso aí que a gente está mostrando, e por que Teixeira de Freitas é assim, ainda pior com essa onda de assaltos? Com medo nenhum, o estudante quis gravar a entrevista, o estudante aí da faculdade, mas nós conversamos com o diretor da faculdade sobre os roubos e a escuridão em torno da instituição de ensino superior. É uma preocupação, porque como você falou, são nossos alunos, são professores, funcionários, e até todos nós que frequentamos o campus, existe um projeto aqui para a BR, já antigo, já na verdade, está há um ano tramitando junto ao DENIT, a BR é uma rodovia federal, então a gente não pode construir nada na frente da faculdade, é um sonho nosso, é um projeto já antigo, nós protocolamos já o projeto lá, o projeto se perdeu, infelizmente, no DENIT de Onápolis, o trâmite é esse, a gente protocola o projeto, diz como quer fazer, então é um projeto grande para a iluminação, é um projeto grande para asfaltar aqui na frente, fazer uma entrada melhor aqui, mais iluminada para os alunos. O segundo projeto que a gente está agora, é conosco e com a prefeitura, é uma rua, nós já temos uma abertura, uma saída lateral aqui da faculdade, que vai dar direto na Paulo Souto, chama Rua Nova Conquista, que tem ajudado muito os alunos para que não peguem a BR, realmente a BR é muito perigosa, porque tem carreta, o aluno quer entrar aqui diretamente, então nós fizemos um projeto junto com a prefeitura, o secretário de infraestrutura está ajudando a gente, no sentido de a gente vai asfaltar e calçar a rua, fazer uma calçada padrão, asfaltar a rua, então o custo é nosso, enquanto empresa. Então, acha que ainda para esse semestre os alunos conseguem vir por essa nova entrada? Olha, a previsão é que esse semestre a gente consiga fazer essa nova entrada. Doze horas e dezoito minutos, estão as explicações do diretor sobre essa escuridão aí, os estudantes com medo de vários assaltos, e o secretário municipal de infraestrutura, o senhor Henrique Gonçalves, também deu entrevista aqui à TV Subaia sobre o assunto. Na questão do shopping, nós já fizemos a iluminação na frente do shopping, estendendo em direção à Avenida São Paulo. No entorno da Faculdade de Pitágora, nós fizemos, ali não estava nem transitando, nós fizemos aterro, compactação, com solubrita, voltou a ficar transitado toda aquela área ali. Olha, essa questão da iluminação não tem dificuldade para resolver. Aonde você, onde já tem o poste, com os braços, com a luminária, que está a luminária aqui, que estiver escura, porque a lâmpada queimou, isso é fácil de resolver, porque nós temos o próprio morador ter acesso ao 0800, que é só ligar no espaço no máximo de 48 horas, que está sendo feito em 24, estará resolvido. Onde não tem poste, ou mesmo onde tem poste que não tem o braço, nós estamos fazendo um levantamento, inclusive, ele está acontecendo agora, essa semana, levantando todo o setor onde está sendo preciso fazer extensão de rede e manutenção com o braço, nós vamos estar realizando no espaço curto. Obrigado. Obrigado.